The DDP Studios Apresentam Uma entrevista com Audra Dauro O que é o pessoal? A gente tem publicado A gente tem publicado E as pessoas que estão melhorando Do lado de белos O que é o mundo? A gente tem participado É, fica calado, não quero falar com bandeirantes, com ninguém na frente das câmeras, tá bom? Por que você botou o tom aí? Não interessa pra você, palhaço. Falou, maluco, eu gosto da câmera, o microfone pra mim é tudo. Mas pra você ouvir o cara falar com você, ah, morre, diabo. Tô falando, não tô falando, tô morre, diabo. Não interessa, não interessa. Isso é problema meu. Eu quero que você se foda, seu filho de uma puta. Tá me ouvindo? Dá pra gravar? E aí E aí Obrigado.